E aí galera, beleza? A galera pediu, eu não resisti, então vamos fazer o vídeo dos movesets aqui da espada grande e majestosa, que é a espada do Artorias aí. E vou tentar mostrar para vocês todos os movimentos, deu um trabalho da porra conseguir essas duas espadas aqui, já vou começar falando que ela pede 25 de força, 25 de destreza, ela pede 20 de inteligência e 20 de fé para estar usando ela normalmente. Para estar usando ela no modo Dual Sword, que é duas espadas ao mesmo tempo, vocês vão precisar de 37 de força, 37 de destreza, vão precisar de 30 de inteligência e 30 de fé, que é 1,5 de acordo com o que a espada pede normalmente. Para estar usando duas, vocês têm que ter 1,5 aí, vocês conseguem usar duas aí de uma vez só, beleza? E combinando golpes mágicos aí, fica muito foda. Então, chega de papo e vamos lá então. Vamos começar mostrando ela com a mão direita, com a espada na mão direita. Ataque fraco. Tá aí, ataque fraco dela. É... Ataque forte. Praticamente malanço o bagulho, velho. Para frente e ataque forte. Vai estar dando esse pulo aqui. Beleza? Isso com a mão direita. É... E para frente e ataque fraco ela empurra normalmente. Lembrando, galera, que essa espada, ela foi feita para ser usada no braço canhoto, mas eu vou fazer questão de estar mostrando para vocês o braço direito, aliás. Já fiz questão, já mostrei. Então, agora, braço esquerdo. Vamos ver os movimentos dela com o braço esquerdo. Bom, ela tem um ataque normal para estar espalmando, que é ataque fraco. Obviamente que eu vou... Como eu estou batendo com a mão esquerda, eu vou estar usando o LB ou R1. No controle de Playstation 3, né? Ou como eu estou no Xbox, é RB e LT para usar a mão esquerda para bater. Então, beleza. Ataque fraco. Ataque forte. Já é um ataque conhecido do Artorias aí, como vocês podem ver. Beleza. Filé pra caramba. É... Para frente não faz bosta nenhuma. Ela não pula nem nada. Tranquilo. Agora, a gente vai segurar a espada com as duas mãos. Uma espada só. É... A gente faz esse movimento apertando Y e segurando o tempinho. E beleza. Vamos ver os movimentos, então, com duas mãos. Olha só que massa. Tem o movimento do Artorias. Esse movimento é foda, hein? Olha que lindo. É... É muito top isso aqui, cara. É... Tem o ataque normal. Que ela vai estar batendo. Normalmente aqui. E tem esse ataque aqui também, que é praticamente uma lança. Que... É com LT. Opa, vou cair aqui. E... Beleza, então. Esse aqui é muito massa, velho. Que filé mesmo. É... Segurando com a mão esquerda esses ataques aqui, tá, galera? Mesmo segurando com a mão esquerda, para desse ataque, é RT. Vocês vão ir vendo aí e descobrindo. Beleza? Então, agora, modo dual. Todo mundo está esperando aí. Primeiro, eu não vou... É... Eu vou só colocar as duas. Uma em cada mão, tá? Então, vai dar para bater variando de espada. Uma e outra. Os ataques... É... Não devem mudar muito. Ela usa o ataque normal, batendo com a mão esquerda, girando. E ou então, ela vai com a mão direita, ela vai estar batendo. É... Usando como lança. A espada. E agora, o modo dual sword. Que eu tenho que apertar Y e segurar durante um segundo. Para ela estar entrando. E, óbvio, que eu tenho que ter os atributos exigidos. Que é... 50% a mais do que ela pede aí. Beleza? Para estar conseguindo usar a duas. Então, bora lá, então. Ataque normal. Que ela vai estar batendo aqui. No caso aqui, eu estou usando o... LB. É... Agora... Eu vou usar o... LT. Olha que lindo, velho. Puta... Show de bola, mano. Olha aí. Lindo, 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 cara. Beleza, então. E vamos ver... É... Os ataques agora. Usando... RT e LB. Ou R1 e R2. Não muda... Não mudou. Continua a mesma coisa. Então, é isso aí, galera. Tá aí. Os movesets. Galera pediu. Foi foda fazer. Mas tá aí. Espero que gostem aí, galera. Tranquilo. E... É isso aí. Deu trabalho, mas não tem problema. Quando a gente gosta, né? A gente faz mesmo porque gosta. Então, é isso aí. Mostrei para vocês aí, galera. Likezinho no vídeo aí. Como de costume, o IPD sempre pede. Likezinho no vídeo. Inscrevam-se no canal, caso não sejam inscritos. Deixam palpites aí. A sua opinião de vocês é muito importante. Tranquilo. E... Mais o que que eu tenho para falar? Agradecer a vocês. Que vocês estão me dando muita força aí. De coração mesmo, galera. Desejo tudo de bom para todos. Então, fui. Valeu. E até mais aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.